Oi, como é que você tá hoje? Você tá cansado? Obviamente você tá cansado se você tá aqui. Hoje deve ser com uns gatilhos pra você relaxar, pra você descansar e desligar sua mente um pouco, sabe? Porque a gente vai dormir e a gente tá no ritmo do dia, que difícil desligar, mas eu quero que nesse momento você desligue e foque no seu bem-estar, ok? Deixa eu fazer um carinho pra você. Carinho, 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 carinho. Carinho? Primeiramente eu vou fazer um carinho no seu rosto. Mas não é bom que ele nem é pro rosto, ele cura no corpo, ela unmute seus brosos. Na verdade, ele não diz que esse é pro rosto, ou se é pro corpo, por isso eu disse que ele é hidratante, sendo hidratante tá falando, né? aqui eu disse o hidratante foi especialmente feito para minimizar os efeitos calor pela descamação da sua pele e o corporal agora eu achei aqui o que é que é que é tudo conforme É muito bom. É muito bom. É muito bom. Ele chiquete. E marshmallow, na verdade. Ele tem uma tampinha. Não sei porque é uma tampinha. Ele tem uma tampinha. Ele tem uma tampinha. Ele tem uma tampinha. A espécie de água. Ficou. Fiu... 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 Vamos lá. 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 Ok, 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 ok. Vamos lá. 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 Vamos lá.